O Palitinho do Pirulito O Palitinho do Pirulito Eu nunca vi isso, todas as festas Todas as festas eu sabia Não havia malvido o Palitinho do Pirulito O Palitinho do Pirulito A galvinha fica louca O Palitinho do Pirulito O Palitinho do Pirulito O Palitinho do Pirulito A galvinha fica louca O Palitinho do Pirulito O Palitinho do Pirulito Música Atira, 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 liga, atira, atira, atira Se liga novinha, refazer os seus pedidos Você quebrava, desculpa, correto no capítulo Opa, lhe sinto virulito a dorinha fica louca Opa, lhe sinto virulito Opa, lhe sinto virulito Opa, lhe sinto virulito É tipo edifício, é tipo arranhida Agora faz quadradinho, beleza? Faz quadradinho, quadradinho... Isso! Luka! 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 É tipo aí! Bota a mão no seu e faz quadradinho! Luka! 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 Se liguidou minha